Música Boa noite, pesquisa aponta que gasolina pode variar até 37 centavos em Natal. O levantamento foi feito pelo Procon, analisou o preço praticado em 70 postos. O aumento médio em comparação com as últimas semanas foi de 8,5%. E você vai ver ainda, nova vistoria é realizada em espaços onde funcionam os food trucks. A Prefeitura de Natal quer criar uma regulamentação do funcionamento desses estabelecimentos. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a médica Sulene Cunha, presidente do Congresso da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, que acontecerá esta semana em Natal. Hoje é terça-feira, 7 de maio de 2019 e o Bando e Cidade começa agora. Música Órgãos da Prefeitura de Natal realizaram uma nova vistoria nos espaços onde funcionam os food trucks. O próximo passo é criar uma regulamentação do funcionamento desses estabelecimentos. Após toda a repercussão da decisão de fechar as praças de alimentação criadas em Ponta Negra, na capital portuguar, conhecidas como food trucks, em 2018, a Prefeitura de Natal e órgãos de fiscalização fizeram mais um reconhecimento da atual situação dos locais para fundamentar a nova regulamentação desse tipo de comércio. Houve uma vistoria conjunta, Procuradoria, Sensu, Semurbe, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, com o objetivo de a gente fazer um reconhecimento conjunto daquela área, de maneira a evoluir a proposta de regulamentação que a Semurbe já havia trabalhado para aquela localidade e acrescentar algum item que, porventura, faltasse relativo à legislação das outras secretarias, como, por exemplo, a Vigilância Sanitária, no sentido de possibilitar uma regulamentação que seja realmente efetiva e que seja completa. Não adianta você tirar a licença para permanecer atendendo a quesitos urbanísticos e ambientais e não atender, por exemplo, aos quesitos da Vigilância Sanitária. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, a área não edificante onde foi feita a fiscalização engloba cerca de 40 terrenos distribuídos em nove quadras. Após a regulamentação, os proprietários dos food trucks devem se adequar às normas vigentes. As demandas que vão surgir a partir da regulamentação, para que eles adequem o estabelecimento, elas vão desde o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, a não interferência na paisagem, que é um dos principais esquisitos para aquela área. Então, tem vários pontos a serem adequados. Ainda segundo o secretário da Semurbe, as adequações devem ser simples e o risco de interdição nos espaços deve ser mínimo. Então, acredito que não vai haver nenhum grande conflito. Pode haver alguma dificuldade na obtenção das documentações, que é natural no processo burocrático, mas isso vai ser avaliado de acordo com cada estabelecimento dentro do seu respectivo processo de licenciamento. Agora sim, o diálogo está ocorrendo, o processo está sucedendo de forma equilibrada. Não poderia simplesmente retirar todos aqueles comerciantes, porque há um contexto social muito forte. Precisa regulamentar, sim, organizar, mas manter aquelas pessoas com os seus respectivos empregos no local. Mesmo após várias reclamações sobre alta nos preços de combustível aqui em Natal, o PROCON não constatou abusos ou irregularidades no repasse do aumento ao consumidor. Parar para abastecer hoje é um desafio para o bolso do consumidor. A reclamação é unânime e já bastante conhecida, a constante alta nos preços dos combustíveis. Em menos de um mês, o preço da gasolina comum aqui em Natal, o combustível mais consumido no Estado, cresceu mais de 10%. Isso significa um aumento de quase 50 centavos por litro do combustível no bolso do consumidor. Isso segundo dados de pesquisa do PROCON em Natal. A dúvida é se existe abuso no repasse do aumento por parte dos postos ao consumidor. Segundo fiscalização feita pelo PROCON de Natal essa semana, não foi constatado nenhuma irregularidade por parte do preço repassado após o aumento nas refinarias na capital portiguar. Preliminarmente, a gente tem o resultado de que não está havendo majoração da margem de lucro. Está havendo apenas o repasse. Isso com relação a gasolina e o diesel. Quanto ao etanol, nós estamos aguardando até o dia 11, a gente notificou os postos para até dia 11 apresentar as notas fiscais de compra para a gente verificar se está havendo majoração abusiva da margem de lucro. Dez postos em Natal foram notificados para uma amostragem. Nessa fiscalização, são verificados documentos com informações detalhadas sobre notas fiscais de compras de combustíveis junto às distribuidoras. Com base nessas notas fiscais, nós vamos fazer um comparativo com o mês de março para criar o parâmetro e vamos acompanhar os aumentos em maio para saber se está havendo exatamente essa majoração da margem de lucro. A regulação de preço de mercado não é uma prerrogativa do PROCON. Então, todavia, nós estamos atentos a se os postos poderiam vir a se aproveitar desses aumentos oficiais para majorar a margem de lucro. O governo do estado confirmou o calendário de pagamento de parte do atrasado e também do mês de maio. Em relação ao 13º salário de 2017, a governadora Fátima Bezerra disse que no dia 31 de maio será feito o pagamento para todos os 6.378 servidores que ganham até 12 mil reais líquido. Isso corresponde a 85,3% dos servidores que estavam com a folha em aberto. E mais do que isso, quer dizer 15 milhões de reais injetado na economia. Já no dia 28 de junho, será pago o 13º de 2017 para um contingente de 1.096 beneficiários, ou seja, 13,3% do total, o que representa um desembolso de 14 milhões e 600 mil reais. O pagamento do mês de maio será feito dentro do mês, no dia 15 e dia 31, conforme a faixa salarial. Dia 15 de maio, será pago o salário integral para quem ganha até 5 mil reais. Os servidores que integram a segurança pública do estado e uma parcela de 30% do salário de quem recebe acima de 5 mil reais. O restante do pagamento será feito no dia 31 de maio, para quem ganha, claro, mais de 5 mil reais, que foi esse contingente que vai receber apenas 30% no dia 15 de maio. O salário do mês de maio, dentro do previsto, a própria governadora Fátima Bezerra, e eu já havia trazido aqui para você essa informação extraoficial de que maio seria pago dentro do mês. Agora, a iniciativa do Executivo de começar a pagar o atrasado deixado por Robson Faria. Começa pela ordem cronológica, primeiro o 13º de 2017, que vai ser concluído em junho, e até o final do ano as outras três folhas, que aí são muito mais densas as outras três folhas deixadas em aberto. Até porque o valor total desse débito é de 930 milhões de reais. O décimo de 2017 representa apenas 30 milhões. O denso, esses 900 milhões, ainda ficaram na pendura, aguardando recursos extras. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 8 de abril. Em Natal, o dia fica nublado e pode chover a qualquer hora do dia. Mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Baraúna, faz sol, mas pode chover à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 33 graus. Em Nova Cruz, faz sol pela manhã, mas são aguardadas pancadas de chuva no final do dia. Mínima de 23 graus, máxima indo aos 32 graus. Bante Cidade, volta em instantes. E volta com o Bante Cidade. E a gente vai agora direto à Brasília, vamos à Capital Federal. Conferir as notícias do dia no Congresso Nacional com Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você, Ana Ruth. É o nosso telespectador. Prazer enorme de voltar aqui de Brasília com a equipe Bande Natal, com a reportagem nesta terça-feira, acompanhando os principais fatos na capital brasileira. Hoje, a comissão mista, Senado e Câmara é uma comissão especial, debatendo a questão administrativa do governo federal. Uma nova conjuntura administrativa, é um projeto que está sendo apreciado e que está tendo relatório lido hoje, criando essa nova estrutura administrativa para o governo federal em todo o país. O deputado João Roma Neto, PRB da Bahia, comanda a comissão e espera definir a aprovação desse relatório ainda no dia de hoje. Hoje também, o início efetivo do trabalho da Comissão de Reforma da Previdência. Os parlamentares esperam que até 60 dias, esse projeto possa ser apreciado em plenário da comissão, com o relatório do relator que está à frente da matéria. A deputada Natália Bonavides, PT do nosso estado, falou com a gente, inclusive, de alguns temas que ela está colocando como sugestão no debate desta comissão. E a minuta que o governo está estudando é um projeto de reforma da Previdência que penaliza as pessoas mais pobres, que penaliza a classe trabalhadora, o povo trabalhador, que vai ter, inclusive, muito impacto no nosso Rio Grande do Norte. Os nossos projetos, eles tentam visualizar a coisa por outro ângulo. Hoje, uma parte imensa que tem de débito com a Previdência são de grandes empresas que devem mais de 10 milhões, são chamados grandes devedores, e que se encontram em situação de lucro. Ou seja, elas optam por não pagar, elas têm condições de pagar, mas não pagam porque ficam esperando um perdão de dívidas, um refinanciamento, e elas acabam obtendo tratamentos que um pequeno empresário, um médio empresário, jamais tem acesso. É uma inversão total de prioridades a que são destinadas essas políticas. Então, a gente buscou deixar mais rígido o tratamento para esses grandes devedores que estão em situação de lucro. A gente tem, por exemplo, o Itaú, a Vale, que recentemente foi responsável por aquela criminosa tragédia em Brumadinho, são exemplos de grandes instituições que batem récordes de lucro e que não quitam sua dívida com Previdência por opção. Então, como exemplo dessas medidas que nós tentamos instituir com esses quatro projetos, é que não haja a possibilidade de haver um termo que tem no direito penal, que é que não vai haver mais a perseguição penal se assumir o débito. Isso não vai mais poder, caso o projeto seja aprovado, não vai mais poder acontecer com esses grandes devedores em situação de lucro. Está aí a deputada Natália conversando com a equipe Bande Natal. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. Essa temática da reforma da Previdência é extremamente polêmica. Ela não vai se encerrar na comissão especial, vai a plenário e por todo o desenrolar que a gente está vendo, não vai ser no ritmo que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, desejam. Eles querem muito mais rapidez, mas, na verdade, a oposição se articula de forma organizada, usando o regimento da Casa e o projeto da reforma da Previdência vai se colocar muito mais polêmico e demorado do que o governo queria e menos demorado do que a oposição desejava. Quatro em cada dez jovens brasileiros já ficaram com o nome sujo na praça. Apesar de viverem conectados, muitos não usam os recursos digitais para administrarem as suas contas e fazerem o planejamento financeiro. Foram oito meses sem emprego em 2016. As contas acumularam e esta jovem não conseguiu quitar as dívidas. Foi parar no SPC. Ela voltou a trabalhar, pagou as contas e agora economiza parte do salário para não ser surpreendida novamente. Tenho uma planilha no Excel. E eu boto todas as minhas contas e deixo uma margem. Franciele não é exceção. Quatro em cada dez jovens brasileiros entre 18 e 24 anos já ficaram com o nome sujo. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC Brasil. Foram entrevistadas mais de 800 pessoas em todas as capitais do país. Os principais motivos apontados para as restrições de crédito são perda do emprego, falta de planejamento dos gastos e empréstimo do nome para outras pessoas. Quase a metade dos jovens da geração Z, que já nasceram na era digital, não realizam o controle das finanças. Eles alegam que não sabem fazer, têm preguiça ou não têm disciplina. Mesmo com mais acesso à informação e aplicativos de controle de receitas e despesas disponíveis, entre os que administram o dinheiro, quase 30% ainda usam o velho bloquinho de papel. A pesquisa retrasa um número utilizando a amostragem da geração Z, que é muito parecido com a amostragem da população de modo geral em relação à organização financeira pessoal. A pesquisa também mostrou que cerca de 80% das pessoas nesta faixa etária têm algum tipo de renda, trabalham com carteira assinada ou fazem bicos. Além disso, mais da metade dos jovens da geração Z guardam dinheiro, mas a maioria é conservadora, prefere a poupança. O hábito de economizar e controlar as finanças pode ser mais fácil para quem aprende desde cedo a usar o dinheiro de maneira consciente. Há 15 anos, os alunos dessa professora de matemática têm noções de educação financeira. A turma do sexto ano já aprendeu a usar aplicativos de controle de despesas. Os alunos aprendem no dia a dia, com situações bem práticas, dentre elas ir ao supermercado, a economizar. E pelo jeito, eles estão aprendendo bem a lição. A gente tem que guardar o dinheiro, se você tem mesada, para comprar o que realmente precisa. Está certo o jovem. É no mínimo contraditório que o jovem esteja tão conectado de um lado e do outro lado ele não esteja dispondo, buscando ferramentas dessa mesma conexão para controlar as suas finanças. Afinal, são muitos os aplicativos hoje disponíveis para smartphone que permitem, que possibilitam a organização e o planejamento das finanças. Sobre essa média de 4 jovens a cada 10 endividados, isso não surpreende. Afinal de contas, os dados fechados do ano de 2018 mostraram que 40% dos brasileiros em 2018, de alguma forma, eles contraíram e se colocaram com dívidas. E na tarde de hoje, a Câmara Municipal de Parnamirim confirmou que vai promover um concurso público para 44 vagas. E atenção, as inscrições serão iniciadas no dia 20 de maio, as provas confirmadas para o dia 21 de julho. Esse processo seletivo da Câmara Municipal de Parnamirim para servidores efetivos estará disponível tanto para nível médio quanto para nível superior. Os salários chegam a R$ 2.500. O concurso da Câmara Municipal de Parnamirim será feito pela Comissão Permanente do Vestibular Comperve da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O concurso da Câmara Municipal de Parnamirim vem no ensejo de reduzir os comissionados e colocar efetivos. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com a médica Sulene Cunha. Ela que é presidente do Congresso da Liga Norte-Gurandense contra o Câncer, que acontece esta semana em Natal. O Bando Cidade está de volta e agora é hora de entrevista. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a médica Sulene Cunha. Ela que é presidente do Congresso da Liga Norte-Gurandense contra o Câncer, que acontece esta semana na capital Potiguar. Doutora Sulene, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ruth. Obrigada. Alegria recebê-la aqui. Doutora Sulene, um Congresso que traz uma temática já muito conhecida, mas com uma pauta bem inovadora. O que a senhora fala sobre essa nova edição do Congresso promovido pela Liga Norte-Gurandense contra o Câncer? Boa noite a todos. O 6º Congresso da Liga, que acontecerá agora de 9 a 11, no Centro de Convenções, ele tem uma temática que é a oncogenética, a inteligência artificial. São dois avanços grandes na área de saúde e de medicina. E a gente trouxe profissionais, estamos trazendo profissionais de todo o país para expandir esses conhecimentos, discutir com o grupo local de profissionais, de equipe multidisciplinar, sobre esses novos avanços e essa nova era na medicina. Além disso, é o primeiro congresso onde o paciente vai fazer parte também. Também, no sábado, dia 11, às 9h30 da manhã, vai ocorrer uma roda de conversa entre pacientes e profissionais da área de saúde, não só o médico-oncologista, mas a equipe multidisciplinar e outros pacientes também, dando seu depoimento, trocando informações, trocando experiências. Eu acho que vai ser um momento bem rico de troca entre profissionais, pacientes e familiares. Então, existe essa inovação esse ano no congresso. Doutora Suledi, me chama a atenção exatamente isso. Essa troca de informação, essa troca de experiência, é uma espécie de fortalecimento até de familiares e pacientes que já superaram a doença e outros que estão passando por ela? Isso. Na nossa roda de conversa, nós vamos ter paciente, uma paciente em tratamento, que já venceu uma vez e que teve essa recidiva, mas que está levando sua vida normal, que faz seu tratamento, que vive, que é feliz, trazendo um pouco dessa cronificação do câncer, uma doença crônica. Às vezes, você ainda não consegue curá-la, mas você consegue viver fazendo o seu tratamento e levando sua vida normal, como diabetes, como hipertensão. Então, acho que essa experiência de você ter, nessa conversa, tanto pacientes em tratamento, como pacientes já curados, que podem dar sua experiência, e isso acho que vai ser bem enriquecedor para todos. Doutora Solene, a senhora, não só como presidente do Congresso, mas como oncologista, ou seja, como uma médica, que no seu dia a dia, a senhora lida com isso, esse seria o maior desafio dos pacientes, levar com naturalidade, ou seja, eu estou com uma doença, ele está com a doença, mas ele pode viver, ele pode viajar, ele pode festejar, participar. Esse é o maior desafio, doutora? Eu acho que esse é o maior desafio para o ser humano, diante de notícias ou diagnósticos difíceis, como o câncer, que é um diagnóstico ainda difícil quando se recebe essa notícia, é tentar encarar, enfrentar, lutar, mas tentar viver, manter essa vida, manter essa felicidade, e não se perder nessa tristeza, nesses pensamentos negativos, e nesse achar que você não pode levar uma vida normal, como outra pessoa. Pode sim. A medicina tem evoluído, os profissionais cada vez mais capacitados, e o paciente, ele tem condições sim de levar uma vida o mais natural possível. Claro que algumas restrições para alguns tipos de tratamento específico, algum período de quimioterapia, que o próprio profissional orienta o paciente, mas, na maioria das vezes, você consegue levar, sim, uma vida o mais próximo possível do dia a dia. Doutora Sulene, me chamou a atenção, no início dessa entrevista, quando a senhora falou sobre inteligência artificial. Onde é que a inteligência artificial se cruza com o tratamento oncológico? Hoje em dia, a inteligência artificial é uma nova era na medicina, onde a tecnologia, ela não vai nunca substituir o profissional de saúde, mas ela pode auxiliar. Ela pode auxiliar em diagnósticos mais precisos, mais rápido, em tratamentos mais eficazes. Hoje em dia, no caso do câncer, hoje a inteligência artificial, existe uma tecnologia onde se estuda, às vezes, o sangue periférico do paciente em tratamento ou com câncer e você detecta mutações, material genético naquele sangue e aquele computador detecta mutações, genes, que hoje já existem drogas específicas para aquele tratamento. Então, são muitos avanços, além de diagnóstico, de imagem, além de prontuários eletrônicos. Então, é a tecnologia a serviço de melhorar, de avançar a medicina, o tratamento não só do câncer, como de diversas doenças. E a oncogenética? Até que ponto a genética, ela pesa para o aparecimento de uma doença? Nós sabemos que a maioria dos cânceres, eles não são hereditários, eles são adquiridos, são mutações, são alterações que ocorrem naquela célula e desencadeiam o câncer. Porém, em média, 5% dos tumores, 5% a 10%, eles são, sim, herdados. Eles vêm através da genética dos descendentes, dos ascendentes. E aí, o que acontece? A genética hoje é importante, a oncogenética especificamente, porque está se descobrindo cada vez mais genes relacionados a alguns tumores. E com isso, você direciona um tratamento mais específico para essas mutações e, além disso, a prevenção do próprio paciente que tem a mutação e de seus familiares. Então, quando se detecta uma mutação, uma alteração genética naquele indivíduo que favorece o câncer, ele já pode ser abordado bem antes dele ter o câncer, de forma a prevenir, a evitar que ele venha a ter. Como ficou conhecido aquele caso muito famoso da atriz Angelina Jolie? Exatamente. Ela tem uma das mutações, hoje conhecidas, que é o BRCA1 e 2, que são genes relacionados a câncer de mama e ovário. Então, assim, se ela tem essa mutação, que graças aos avanços da oncogenética, ela tem uma chance de até 90% de desenvolver câncer. 90%? 90%. Câncer de mama e ovário, dependendo desse tipo de mutação. Se são dos dois genes, se é em um só. Então, o que é que ela fez? Ela já fez um tratamento preventivo. Por quê? Porque a chance era alta dela desenvolver um câncer. Então, ela já fez a adenomastectomia profilática, a retirada da mama, dos ovários, para prevenir. Claro que isso não anula, mas você diminui em 90% a chance de ter. Doutora Solene, e como é que se encontra hoje o Rio Grande do Norte, os profissionais, os tratamentos oferecidos aqui no comparativo com o Sul e Sudeste? Antigamente, a gente falava, teve uma doença, vai para São Paulo. Hoje, muitas pessoas se tratam aqui. Muitas. Hoje, a gente tem acesso a esses painéis genéticos, a esses exames, tem acesso ao tratamento. Claro que o SUS ainda existe algumas restrições, mas pacientes de convênio particular, hoje eles fazem esse tratamento tranquilo. Aqui, hoje nós temos na cidade, oncologista especialista em oncogenética. Então, assim, com relação a esses avanços, nós estamos acompanhando o cenário nacional ou até mundial. Porém, claro, que não é para todas as pessoas. A gente ainda tem algumas restrições, infelizmente, devido à nossa política pública de saúde. E essa é a luta de quem faz o sistema? Quem está na rede de saúde, não é, doutora? Esse é um dilema diário. A gente esbarra nessas limitações públicas e isso é um dilema para o médico, porque ele vê que o paciente tem a necessidade, ele precisa, mas muitas vezes não tem acesso. E aí vem um outro cenário de discussão, que é a parte da judicialização. Em alguns casos, é realmente necessário porque impacta a vida daquele ser humano. Traz grandes benefícios e é aí onde o médico tem que ter esse bom senso. O que realmente é importante para aquele paciente, o que vai fazer diferencial na vida dele. E realmente, se for, tem que brigar, tem que lutar, tem que batalhar. Doutora Sulene Cunha, alegria recebê-la aqui. Sucesso nesse evento, só lembrando que no sábado, a partir das... Nove e meia. Nove e meia, essa roda de conversa. Isso, no centro de convenções. No centro de sucesso no evento. Muito obrigada. Obrigada, Ruth. Alegria recebê-la aqui. Obrigada. E o nosso Bando Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você vai lá no politiquemfoco.com, que é um site especializado na política administrativa, na política eleitoral, partidária do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Bande. E a gente volta amanhã. A você, excelente noite. E aí E aí E aí E aí E aí